Olá amiguinho, tudo bem Atu? Hoje nós vamos ver a guerra dos Houters. Pronto, só na caixa. Houters, Houters, Houters das Coutures, Houters das Bandeiras. Estamos aqui no cenário de guerra. Houters, Houters, Houters! Vai lá, Tung, faça a luta. Um torto! Esse morreu, ficou com sangue. Vai, Atu, começa a atacar eles. Sangue nele. Esse de branco deu um tiro no esse daí. Cuidado, ele vai atacar a base. Uh! Tcham! 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 Quem atirou nele? Os nossos homens estão ganhando ou perdendo? E os homens de lá não vão atacar pra base inimiga? Vamos logo! Vamos lá, vamos lá! Psa! 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 Piu! Ah! Toma mais molho de tomate! Pá! Oh, não! Tch 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 Vai lá tu, final da guerra Vamos lá. Vitória! Quem ganhou? O round! O round! Quatro! E a história continua? Acabou o fim!